Música Prezados amigos e amigas, no dia 8 de fevereiro próximo, o Papa Francisco nos convoca a reflexão e a oração contra o tráfico humano. Nesse dia celebramos também a memória de Santa Baquita, religiosa, que foi traficada e escravizada aos 7 anos de idade. Ela deixou para toda a humanidade um testemunho de santidade e esperança. O Papa Francisco, em mensagem para o Dia Mundial da Paz, afirmava A Igreja tem o dever de mostrar a todos o caminho da conversão, que induz a voltar os olhos para o próximo, a ver no outro, seja ele quem for, um irmão e uma irmã, em humanidade, a reconhecer a sua dignidade, intrínseca na verdade e na liberdade, como nos ensina a história de Santa Baquita. A campanha da fraternidade de 2014, com o lema Para a liberdade que Cristo nos libertou, convidava a todos ao compromisso e solidariedade com as pessoas vitimadas pelo tráfico humano. Reservemos nesse dia um tempo para acendermos uma vela e também para fazermos uma pequena oração pelas vítimas do tráfico humano.